Evidências, canção de grande sucesso dos anos 90, que entrou para a história. Essa é uma canção composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, em 1989, a qual se tornou famosa após ser gravada por Chitãozinho Chororó no álbum Cowboy do Asfalto, em 1990, tornando-se a segunda música mais executada nas rádios deste ano, sendo ainda bastante tocada em 1991. A faixa é uma das mais reconhecidas da dupla, sendo executada até hoje em concertos e shows por eles, e regravada por outros cantores. Na década de 2010, a popularidade da canção entre os jovens cresce com a confecção de memes a respeito dela, o que é demonstrado pelo aumento nos últimos cinco anos de pesquisas sobre a canção. É considerada a música mais cantada em karaokês do Brasil. A canção foi composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, e foi gravada pela primeira vez em maio de 1989, por Leonardo Sullivan, que a lançou em junho do mesmo ano em seu disco Veneno, Mel e Sabor. Essa canção teve lançamento apenas regional, não tendo sido bem sucedida nacionalmente. E essa foi a primeira parte falando aqui da canção Evidências. Evidências